Mais um The Furlan na sua casa começando e hoje estou aqui na presença da nossa cliente a Maria Eduarda e agora nossa amiga e parceira The Furlan para falar um pouquinho de como foi todo o processo de compra aí com o grupo desde a entrada na loja conhecimento da nossa equipe comercial elaboração de projeto e até entregue montagem aqui desse projeto que ficou maravilhoso né Eduarda um projeto que tá a cara de vocês foi do jeitinho que a gente planejou eles atenderam super bem a gente teve indicação antes mesmo de procurar vocês né a gente fez várias pesquisas e diversas lojas muito bem indicado desde o primeiro dia que a gente foi lá o atendimento foi excelente tivemos vários projetos fizemos diversas vezes sempre atendendo a gente muito bem depois disso demorou um pouquinho ainda para a gente mudar e tudo mais mas quando chegou o dia da montagem não atrasou não atrasou nada chegou antes do planejado The Furlan é sempre surpresa boa em relação aos prazos né e a montagem foi super rápida em quatro dias já montaram tudo a cozinha a sala a lavanderia então a gente não teve problema nenhum com a equipe e o atendimento pós também perfeito muito bem por whatsapp sem nenhuma dúvida 24 horas por dia quando eu mandava mensagem rapidinho já me respondiam então tudo bem esclarecidinho olha que bacana a The Furlan Eduarda a gente sempre fala que um dos principais pilares da empresa é o pós-venda a gente acredita que o nosso cliente ele tem que ter uma boa experiência de compra desde a entrada na parte comercial até a finalização aqui da obra e vale chamar atenção de como que foi a a assessoria dos nossos projetistas em loja é um projeto super moderno super contemporâneo e super minimalista porém com uma otimização de espaço fantástica tudo que você fez todos os espaços todos os acessos você tem aqui eu queria que você falasse como que foi esse esclarecimento em loja como que foi a elaboração desse projeto inclusive o primeiro projeto que a gente fez a gente levou nossa ideia e foi totalmente diferente do que tá aqui agora porque eles melhoraram muito mais porque eles têm todo o conhecimento de a isso daqui vai se encaixar melhor aqui vai ser melhor isso do que aquilo então assim o projeto final ficou bem melhor do que a gente imaginava e os espaços que aproveitaram na coisa que a gente nem sabia que podia aproveitar então assim todas as pessoas que nos atenderam foram perfeitas nos planejamentos a cozinha ficou uma cozinha de novela né Eduarda é perfeita ficou de novela mesmo certinho do jeito que a gente queria e melhor ainda até mais um sonho realizado aqui pelo grupo de furlan mais um cliente satisfeito muito né Eduarda e é com muita felicidade que a gente faz as nossas visitas do de furlan na sua casa para gente poder verificar de pertinho né como que funciona o nosso trabalho na vida dos nossos clientes a gente sempre fala que a gente não manuseia apenas móveis são sonhos e a gente entrega emoções através de ambientes com certeza gostaria de te parabenizar e de te agradecer pela abertura do espaço tá bom em nome de toda a nossa equipe pós-venda principalmente pós-venda e do grupo de furlan obrigada vocês por terem vindo aqui vem para até for love